Estamos aqui em Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, onde vai acontecer a Expo Pedras 2016, de 10 a 14 de março. Andréia, que é da coordenação, fazendo parte da Comissão Central Organizadora, organizando mais um evento regional. Um evento de uma importância muito grande, porque temos aqui shows nacionais. Fale um pouco mais desta Expo Pedras de Ametista. Bom dia, bom dia Gilmar Brasil, bom dia a todos os ouvintes. É com imenso prazer que nós, da Comunidade Ametista do Sul, então chegamos até vossos lares, por meio desse excelente programa. Levando então mais uma edição da Expo Pedras 2016. Será a décima edição, que vem recheada de grandes atrações, como um dos grandes nomes que vai se apresentar na feira, que é o cantor nacional Gustavo Lima, eleito o sorriso mais simpático do Brasil, e a dupla Christian Ralf, que foi eleita a dupla mais afina do Brasil. Então temos grandes nomes da música nacional brasileira, música sertaneja, música tradicional, como João Chagas Leite, Grupo Mano Tasso. E na sexta-feira, uma dupla agora que está estourando nas paradas, está fazendo sucesso com toda a garotada, que é a dupla Bruna e Barreto. Andréia, fale um pouco sobre o pessoal que está nos assistindo, tanto em Santa Catarina, o estado do Paraná, principalmente aqui o estado do Rio Grande do Sul, quanto a standards, tem ainda como o pessoal expor os seus produtos, tem ainda espaço vago, pra onde ligam, com quem fala, e a questão de ingressos também, questão de caravanas, tem gente do Paraná, outro dia eu estava no Paraná comentando que viriam para o show do Gustavo Lima. Então, com certeza, está movimentando toda a região de maiores informações sobre ingressos e sobre expositores. É com imensa alegria que nós aqui, da Mente do Sul, comunicamos que quanto a espaços de um Brasil, não temos mais. Foi esgotado há mais de dias, porque a procura é muito grande, a feira tem um valor diferenciado, porque ela trabalha muito com pedras, turismo, artesanato em pedras, capelas, diodos, todos os nossos minerais vão estar expostos aqui na feira. Além dos grandes shows, nós vamos ter um pavilhão só de pedras, diodos, bojos, tudo que a gente trabalha com o nosso mineral, que é a pedra ametista e ágatas e essa linha de diodos. Então, você visitante, além de ter esses excelentes shows, você vai ter uma feira diferenciada, magnífica, com pontos turísticos. A nossa pirâmide, que ela é de energização, então você pode vir, se energizar, equilibrar a sua áurea, a sua energização e saindo aqui, com certeza, muito feliz, levando um pedacinho da Ametista Sul com você. Quanto aos ingressos, Gilmar Brasil, nós temos o site www.espopedras.com.br, que está tudo bem declarado, bem especificado, mas também vale a pena anotar o número de telefone 5537-52-1470, que é o pessoal do CDL aqui da cidade que está nos ajudando a realizar esta feira, que também vai te passar mais informações, ou na Secretaria de Turismo, para o telefone 5537-52-1718. Anotam aí, 5537-52-1718, também vai te passar todas as informações. Pessoal, caravanas, ligam, antecipam o seu ingresso, façam reservas, estaremos recebendo a todos de braços abertos. Com certeza, um público recorde, na décima edição da Expo Pedras 2016, fazendo assim uma edição única e diferenciada. E todos, com certeza, vão poder aproveitar muito, desde a feira, que ela é excelente, e até os grandes shows. Todos no convite, então, de 10 a 13 de março. Ametista do Sul te espera. Venha para cá, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui é um pedaço de chão que deu certo. Aqui tem prosperidade, aqui a crise não existe, aqui é sucesso. Ametista do Sul, Expo Pedras 2016.